Salve galerinha, aqui quem está falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 100 cópias, beleza? Pessoal, quer ter a chance de estar ganhando Roblox aí no canal, galera, é muito fácil, o que você vai fazer? Deixar o like nesse vídeo, vai estar comentando a palavra nick e vai colocar o seu nick do Roblox aí no comentário, depois você vai clicar embaixo desse vídeo e vai estar entrando no meu grupo do Roblox, o link está embaixo desse vídeo, fez esse espaço, você já está concorrendo a Roblox aí toda sexta-feira, se você quer aumentar suas chances, comente mais vídeos, dê like mais vídeos que você vai estar aumentando suas chances, porque são vídeos aleatórios que eu vou estar escolhendo hoje, galera, que hoje é sexta-feira, então corre aí para estar fazendo aí os passos aí, quem sabe você não ganha, E se você quiser ganhar Roblox, só assistir nas lives, vídeos e estreia, se inscreve lá no canal da Lei, lá você assiste lives, vídeos e estreia e ganha ponto, canal da Lei descrição e lá tem vídeo explicando como que funciona, o link desse item aqui e do mapa, galera, vai estar na descrição também, eu vou estar entrando aqui e vou estar explicando, galera, aqui é o seguinte, se você nunca jogou esse jogo, você vai apertar aqui, vai estar treinando aqui o pão na sua força, o pô, é só você vir aqui e estar derrotando esses carinha, derrotou os caras, você vai ganhar troféu, com troféu você compra as próximas fases, esse é o básico aqui, para quem nunca jogou, agora eu vou estar explicando as missões, galera, aqui é o seguinte, derrote o noob aqui, o búfalo Bill aqui, búfalo Bill, aí derrota ele aqui, beleza, vem aqui, briga com ele, se você upou a força, você vai derrotar ele de boa, e aqui galera, você vai ter que derrotar um boss diferente, para mim é um mutante, olha aí e vê qual que é para você, e vê se vale a pena, e aqui essa aqui é igual para todo mundo, joga por duas horas, completando, é só clicar aqui, que está reivindicando o item, se você for um dos primeiros 100, beleza, então é isso que vocês tem que fazer, aqui, vou estar deixando todos os links aí, descrição do vídeo, e quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! E aí E aí